Muitas perguntas já foram formuladas e respondidas. Gostaria de lhe perguntar, o senhor na sua exposição inicial falou das responsabilidades do Departamento Nacional do DNTI, mas eu agradeço se puder nos informar que tipo de relação entre o DNTI e a Agência Nacional de Transportes Terrestres e, se V. Exª, de alguma maneira interagiu com ela dentro do Ministério dos Transportes e que análise faz e recomendações a respeito do que aconteceu na data de ontem, uma vez que a licitação sobre o trem bala, que é também da área de transportes, acabou não tendo comparecimento por parte de empresas, o que levou o transporte terrestre a fazer uma divisão e anunciou uma nova forma de licitação, uma parte para a área de tecnologia, operação e outra parte para a construção. Então, se pudermos transmitir que a análise faz, se de alguma forma interagiu dentro do Ministério dos Transportes com o projeto do trem de alta velocidade. Muito obrigado. Nós temos uma, eu diria assim, uma boa convivência e uma interagência com o DNTI, até porque notadamente em dois pontos, na questão das transportes e na questão das... O DNIT, ele produz relatórios periódicos do transporte com relação ao leito estradal. Nós não temos a responsabilidade sobre a questão econômica da concessão. Nós temos responsabilidade porque, em algum momento, aquela rodovia vai votar sob o abrigo do governo federal. Porque, ao final dos contratos de concessão, ou se faz uma nova concessão por licitação, ou aquela rodovia ou aquela ferrovia vai ter que votar sob o abrigo do governo federal. Então, o governo federal tem uma preocupação. Eles têm o sistema de fiscalização deles, mas, especialmente no caso das rodovias, nós temos que emitir relatórios periódicos sobre o estado da via, que são entregues à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que toma suas providências com relação às concessionárias, principalmente com relação ao cumprimento dos contratos de manter em boas condições o estado da via. Também, quando vai ser licitada uma planilha pela NTT, e essa planilha de cálculos, ela vem para o DENIT, o DENIT tem um bom programa de cálculos sobre isso, e essas planilhas são todas revisadas e checadas pelo DENIT. Então, a nossa Diretoria de Pesquisa e Planejamento, não é que refaz o cálculo, mas ele checa os cálculos, vistoria os cálculos e entrega de volta para a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Enfim, na questão do trem-bala, foi criado um comitê especial, um comitê gestor. Esse comitê gestor, o DENIT não faz parte. Apenas nós interagimos num tocante. A parte não operacional das ferrovias, que está sob a responsabilidade do DENIT, e como existe um traçado prévio, um traçado previsto para esse trem-bala, em alguns lugares, esse traçado prévio, esse traçado previsto, ele cruza por trechos ferroviários que hoje estão sob a nossa responsabilidade, que é essa parte das ferrovias não operacionais. Então, nós tivemos que emitir alguns laudos, alguns pareceres, mas apenas sobre esses trechos, a situação deles, se tem oficinas, se tem trilhos, se tem túneis, qual é a situação deles. E são relatórios meramente preliminares e que não são relatórios, digamos assim, essenciais ou importantes, senador, são mais coisas técnicas, mas não são essenciais ou importantes na questão do julgamento ou, principalmente, para a formulação dos termos de referência desse trem-bala. Até porque mais de 95% do percurso do trem-bala, evidentemente, não vai estar passando por nenhuma estação, por nenhum trecho ou por nenhuma parte não operacional, mais de 95%. Então, a questão do trem-bala eu não posso responder. Eu apenas sei que, no Ministério do Transporte, quem coordenava esse grupo de trabalho era o secretário executivo, depois o ministro Paulo Sérgio Passos e interagia, evidentemente, junto com a NTT.